Bom dia pessoal, beleza? Estamos aqui em Urucula, Minas Gerais Viu galera? Aqui na feira Bem animada, a feira é bem participativa E aí parceiro, joia? Tudo bem? O pessoal tá animado Batuquinha ao vivo aí O pessoal trabalhando, vendendo seus produtos Cheiro verde Tudo que você querer aqui Orgânico, aqui nessa feira Vocês encontram, pessoal Até show ao vivo aí tem Viu? O pessoal vendendo aí Seus produtos, aonde? Deixo o convite pra vocês Vim buscar, né? Comprar seus produtos orgânicos aqui na feira Em Urucula, Minas Gerais Fala Catarina Só no pastel aí? É a luta A barraca do Romeu Pessoal tudo agarrado, vendendo É isso aí pessoal Deixo o convite pra vocês, né? Estamos aqui em Urucula, Minas Gerais Na onde o pessoal vende produto orgânico Feito na hora Sem contar que tem os produtos artesanais Que é mais na frente um pouquinho aqui, pessoal Aí, ó Quem tiver interesse Buscar Mais na frente ali O pessoal já tá vendendo flores E mais frango assado também Tem que também Viu, galera? Buscando aqui em Urucula, Minas Gerais Pessoal, mais um abraço mesmo Deixar mesmo só essa entrada Esse portal de entrada pra vocês E a lembrar pra vocês Que nossa cidade de Urucula Tem feira Viu? O pessoal tá se organizando Ainda ainda É muito cedo do dia ainda O pessoal começou a chegar E o movimento começou E o cheiro de carne assada De parcel frito aqui É delicioso Viu, galera? Então, mais um abraço Até o próximo vídeo Nós todos com muita saúde Beleza? Tamo junto